Olá pessoal, boa noite, uma ótima semana pra vocês. E agora a gente vai conferir como foi os parabéns do William, gente, isso mesmo. O William completou 37 anos e comemorou o seu aniversário ao lado da namorada e da família, gente. Olha ele aqui com a sogra dele. E vamos conferir agora os parabéns do William. Gente, agora chegou a hora dos parabéns pra você com o bolo, né? Tá lá indo com a namoradinha dele. Não é 73 anos não, viu gente? É 37. 22, 22. Aí você quer forçar demais. Bora cantar os parabéns? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Olha só, gente, quem está curtindo o aniversário do William, isso mesmo, a Maria Alice, gente. Olha só aqui, a babá com ela, incentivando ela a andar, pois é, Maria Alice, nesses dias, está correndo pela casa. E também temos uma imagem da namorada do William com a Maria Alice, gente. Vamos conferir. E aí E aí E aí